O levantamento divulgado pelo IBGE mostrou que 40% dos estudantes do nível médio afirmaram já ter sofrido bullying no ambiente escolar. A Joyce Cremonese ao vivo tem as informações pra gente. Bom dia, Joyce. É, Sandro, uma situação preocupante, né? E principalmente quando a gente fala sobre sexo, né? As meninas são as mais afetadas com 45% e os meninos com 35%. Então que a gente vê que infelizmente o ambiente escolar acaba sendo aí um local em que esses adolescentes ficam expostos a essa questão do bullying. E aí a gente preparou uma reportagem com mais detalhes sobre isso, trazendo aí alguns alertas. Vamos ver. Negra, cabelos crespos e um sorriso encantador. Características que durante o ensino médio eram motivo de chacota na escola. Passavam perto de mim e falavam, olha isso que era a água, que não sou... E essas coisas, sabe? Nesse tom bem agressivo mesmo. Porque não era brincadeira. Eles sabiam que não era brincadeira. Hoje, a Naikele entende que sofria bullying e consegue perceber quão mal aquelas palavras causaram na vida dela. É algo que machuca muito. Principalmente quando criança, né? Eu tentava, por mais que difícil me segurar ao máximo, mas a primeira reação é sempre chorar, né? É muito difícil aceitar isso, né? Porque tudo, você se olha no espelho, tudo que você vê, as pessoas dizem que está errado. Segundo o levantamento divulgado pelo IBGE, pelo menos 40% dos estudantes do ensino médio afirmaram ter sofrido bullying no ambiente escolar. O levantamento faz parte da Pesquisa Nacional de Saúde Escolar com alunos do nono ano. Em 2009, o percentual era de 30,9% dos alunos que já tinham sofrido bullying, chegando a 44% em 2015 e 40% no último levantamento. Com relação ao sexo, as meninas são as mais atingidas, com 45,1%. Já entre os meninos, a porcentagem é de 35%. Os pais, né? Tem fatores importantes, é observar o comportamento do filho, se existe uma queda de rendimento escolar, se esse filho está manifestando sintomas de ansiedade, se esse filho está tendo crises de pânico, se ele está pedindo para faltar muito da escola, se ele está tendo evasão escolar. São sintomas que precisam ser observados e investigados para entender o que está acontecendo. Nem sempre é uma dificuldade de aprendizagem, né? Pode ser aí uma situação de bullying, de cyberbullying. Segundo a psicóloga, a escola tem papel importante na prevenção e combate ao bullying. É necessário procurar a escola, procurar a equipe escolar, né? Para buscar ali uma intervenção, existem protocolos que são aplicados, né? Que deveriam ser aplicados, abordagens ali, acionar a família, conversar, entender o que está acontecendo. Muitas das vezes, esses agressores, eles são vítimas em outra situação. Também é um reflexo, né? O comportamento desse agressor também é um sintoma que precisa ser observado. As consequências das palavras maldosas que a Nikeli ouvia na escola, ainda atrapalham em muitos aspectos na vida da jovem. O medo de não ser aceita em alguns espaços, em alguns lugares. Até na minha profissão, às vezes, gera isso, né? Gera esse medo de conhecer as pessoas. Hoje em dia, eu consigo entender que o problema não é nosso. Que a gente está aqui como resistência, que a gente está aqui como força. Que a gente é bonito sim, e é muito bonito, e a gente tem que entender isso. Que ser diferente também é legal. É, e o que chama a atenção, Sandro, quando eu fui fazer essa reportagem, a Nikeli falou assim, ah, eu tenho dificuldade de passar batom, porque eu acho que a minha boca é muito grande. Então, você vê que o reflexo desse bullying, sofrido lá na adolescência, ele acaba perdurando na vida da pessoa, né? É, e aí tem consequências também por conta do preconceito, do racismo até nesse caso, né? O que tem que ter é muita conversa, tem que ter esclarecimento, tem que ter informação. A gente ouviu ali, a profissional falando dos pais conversarem com seus filhos, que são vítimas de bullying. Eu acho que a família tem que conversar também e saber se o seu filho não está praticando bullying nas escolas ou entre os amigos, né? Porque tem muita criança, muito adolescente que vai pra escola aí e pratica bullying com os outros, né? Tem aquela formação, muitas vezes preconceituosa, gosta de ficar tirando sapo, colocando apelido e isso daí vem de casa, né? E já vive essa realidade. Então, é preciso conversar e saber o mal que isso causa na vida das pessoas. E não é de hoje, né, Joyce? Não é de hoje. Isso daí é de tempos. Eu, quando eu era criança, adolescente, já cheguei a mudar de escola por conta de bullying. Colocaram um apelido em mim lá que eu não... Eu ia no banheiro, era o apelido. Eu ia tomar água, era o apelido. Eu falei, eu vou mudar dessa escola. Cheguei em São Paulo, fui estudar lá, porque minha família foi buscar uma vida nova. Cheguei lá, de onde você veio? Falei, ó, lá do interior. Ai, a hora que eu falei interior. Rapaz do céu, todo mundo começou a tirar o sarro de mim. Eu não conseguia mais estudar. Fiquei fechado, realmente. Conversei com os meus pais. Eu não consigo mais. Não ia bem nas aulas, porque o pessoal tirava o sarro. Olha o caipira. O caipira chegou. Onde já se viu, né? Que absurdo. E olha aqui, onde está o caipira, né? Pois é. Vai para ele. Manda lá para aquele pessoal que ficava tirando o sarro. Mas é assim. Eu acho que tem que ter respeito. Respeito. Todos nós somos iguais. Perante a lei dos homens e a lei de Deus. Tem que ter respeito. E a família não pode colocar só a responsabilidade em cima da escola, dos professores, não. É a família que tem que conversar e formar o caráter da criança, do adolescente e também de muitos adultos. Porque isso daí é reflexo do lado do passado. Muito obrigado, Joyce, pelas informações.